Oi, fazada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô feliz porque eu achei um alisamento Mas um alisamento, aliás, é achar eu não achei Um de vocês mandou pra mim lá no Instagram Se você não me persegue no Instagram ainda, fubá Lá você vê o da bom dia, você vê o que é o almoço Tem um monte de vídeo diferente lá E lá vocês mandaram pra mim esse tal do alisamento brasileiro Mas será que esse alisamento consegue dar um jeito da minha? Que saça, gente! Olha a situação que tá no meu cabelo Eu não aguento mais essa cadeia Olha, eu já tentei alisamento com ovo, com quiabo, com amaciante, com café Com maisena, com limão Eu acho que eu já tentei tudo quanto é alisamento caseiro que vocês imaginam Mas esse que eu vi hoje Era um homem que tava fazendo O homem ficou com o cabelo igual de índio, fubá Ficou repartidinho assim, ó Chupado no couro Se der certo no meu cabelo vai estar no do 6 também E eu prometo pra vocês que é tudo ingrediente e facinho de achar E nem eu acreditei na hora que eu vi Você tá caçando alisamento caseiro também Com as coisas facinho e barato que você possa fazer Você não aguenta mais seu cabelo que acompanha a previsão do tempo Que a hora que vai chover ele arma Você queria teu cabelo lisinho pra jogar ele na cara da inimiga? Pois eu também quero, fubá Nós tamo igual Isso significa que você tem que se inscrever aqui É só clicar no botãozinho que tá escrito se inscrever, fubá Clicou no botãozinho já tá escrito Daí clica no sininho também Quem já fez isso, dá o joinha pra ajudar o canal E nós vamos alisar esse cabelo hoje, fubá do céu Primeira coisa pra essa receita Você vai pegar uma panela Não precisa nem ser preta aqui nessa minha Que essa daqui é a próxima Que vai participar do vídeo de desencargue e panela Se você não viu, fubá Eu fiz um vídeo que ensinava a desencarguir tudo o fundinho da panela Que dá uma olhada depois e você vê o que eu passei Então, mas você vai pegar a panela Você pega a que você tiver na sua casa, fubá Só não pode reparar na minha que já viu, né Daí você vai pegar o seu arroz Pode ser a marca que for do arroz, fubá Eu tô pegando esse, mas é porque é o mais barato que tem no mercado Eu tô usando esse copo de requeijão Mas você pode usar o copo que você tiver na sua casa também Pode ser copo de massa de tomate Pode ser copo de geleia Pode ser copo de campanha de eleição O copo que você tiver, você usa Daí você vai colocar aqui, ó Você vai medir um terço do copo Aqui tá metade, deixa eu pôr um terço, ó Devolver aqui Ó, você divide o seu copo em três E uma parte é de arroz Ó, guarda certinho aqui E você põe aqui na panela Se o seu arroz tiver caruxo, não tem problema Não precisa escolher arroz, não Que o caruxo já é uma proteína a mais pro seu cabelo depois E esse mesmo copo, fubá Você vai medir o copo inteirinho de água Ó, deu certinho aqui E põe aqui também Na receita do homem, agora tava dizendo Que era pra nós cozinhar esse arroz Por quinze minutos Mas eu vou dar uma olhada lá Porque vai que torra o arroz da gente resseca, né Não pode ressecar Tem que ficar tipo assim, arroz de japonês Então vamos levar lá no fogão pra cozinhar A hora que tiver pronto eu trago aqui pra mostrar pra vocês Ah lá, coloquei o arroz aqui, ó Agora eu vou ligar E vamos esperar quinze minutos, fubá do céu Você que é dona de casa Que tá preparando o almoço Você já faz o seu arroz pro almoço E já parte um pouquinho que é pro seu cabelo Tá vendo que prático? Ah lá, agora que ele começou a ferver, gente Eu vou baixar o fogo aqui um pouco Vou colocar a tampa nele E vou esperar cozinhar De vez em quando eu vou dar uma olhadinha aqui, fubá Pra ver se não torra Ai, fubá do céu Eu vou ter que colocar mais um pouco d'água aqui Que o meu arroz tá meio resistente Não tá amolecendo Ó, coloquei mais um copo daquele E vamos fechar aqui e deixar cozinhar Até esvair o arroz Pronto, fubá, já cozinhou Ele tem que ficar assim, ó Uma papa mesmo A água nem precisa sumir tudo Pode sobrar um pouco de água Mas o arroz tem que ficar grande Ó, o meu ficou quase do tamanho de um pão A hora que você vê que o arroz tá reganhando assim na água Daí que é hora boa Porque ele vai ficar bem molinho Ó o tamanho do meu arroz, meu Deus do céu E tá pelando de quente Mas é quente mesmo que nós vamos fazer Agora vamos continuar a nossa receita Pior que dava tempo ainda, gente Então jogar um tempero, jogar um ovo Fazer um mexidão aqui com farinha e comer Não tá bonita a coisa pra mim Tá gastando mantimento desse jeito Se eu tivesse pedaços, curtir esse vídeo Mas mesmo assim vamos fazer, gente Fé no pai, pro alisamento sai Agora vamos pôr aqui Três colheres de maisena Uma Pode ser a maisena que você tiver Tá mais barata Igual a minha mesmo Que até é a mais barata que tem no mercado Quer dizer, na verdade Eu peguei na casa da mãe E a mãe pegou barata Porque a mãe é dessas também Dois Três E mexe bem, fubá Que é pra maisena Misturar com o arroz E virar uma coisa só Pior que eu tô vendo Que dá tempo ainda De jogar um açúcar aqui E fazer um mingau Meu Deus, tá engrossando Virar um mingauzão mesmo Ó, fubá, tá assim, ó Tá parecendo aqueles arroz doce Que passou do ponto Deixa eu ver que sabor que tá isso, gente Eu tô curiosidade Hum, tacar-se açúcar Aqui dá pra aproveitar ainda, gente Dá pra alimentar sete crianças Da minha família Mas tudo pela nossa vontade Ter o cabelo liso, não é mesmo? Agora, fubá Último ingrediente Uma coisa que é inédita Desse canal Finalmente Um óleo de coco Aqui no canal Fui comprar lá Mas também Eu dou óleo de coco Mais jaguara que existe O mais barato Que eu achei na prateleira Cinco e cinquenta Deve ser feito Daqueles coco Que ninguém comprou Sabe que sobrou na feira? Eu acho que é desse Ai, cheiro gostoso, gente Cheiro de bala de coco Vou colocar aqui Uma colher de água de coco Ai, é a primeira vez Que tem água de coco Na minha receita, gente Não é possível que desande Vou mexer bem, fubá Ai, ficou até cheiroso, gente Agora que eu coloquei O óleo de coco Do mais pobre que existe Mas é óleo de coco Isso que importa A mulher pegou Sabe daqueles mixers E foi colocando aqui E foi coisando Mas como eu não tenho Mixer aqui em casa, fubá Então, eu vou amassando Com a colher mesmo Bem amassado nas beiras Aqui, assim, ó Porque pobre se vira, não é mesmo? Deixa eu amassar a penca com a mulher aqui Deixa eu amassar com o garfo Porque eu acho que o garfo Dá melhor fazer isso Pera aí, fubá Vou amassar aqui Ai, meu Deus Não tá vencendo amassar, fubá do céu Não tá ficando igual da mulher Bem amassadinho Eu vou tentar pôr no liquidificador Um pouquinho pra nós ver Vai que funciona Pegar aquele liquidificador Que vocês deram pra mim Colocar um pouquinho lá dentro O liquidificador tá cheirando de pimentão Você acredita? Do último alisamento que eu fiz Quem não viu o alisamento do pimentão Dá uma olhadinha lá pra você ver depois Coloquei um pouco aqui, fubá Vamos tentar bater agora Pronto, fubá bateu Ai, que pulou até no meu cabelo Acho que é o cabelo que já tá querendo ser alisado Ele já tá sentindo o alisar Ó, ficou desse jeito Igual a papinha de criança Agora vamos pôr aqui No potinho Agora, fubá Tem que esfriar Você não pode passar desse jeito Quente aqui Senão sua cabeça vai feder Pio e cozido Então vamos deixar esse negócio Descansando aqui Até esfriar Enquanto isso Já vai passando a água No liquidificador também Senão depois não tem Jesus Que tira esse arroz daqui Se secar nem com galo canto Você nunca mais limpa Pronto, já esfriou, fubá Agora chegou a melhor hora A hora de passar o cabelo Gente do céu Eu já tô com expectativa Nesse alisamento brasileiro Deixa eu passar com a mão Mesmo, gente? Porque a cunhada vizenta Então não tá dando certo não O homem falou que ia passar Bem passadinho Mecha por mecha Tomara que dê certo, gente Tô tão esperançoso Que pelo jeito Que eu vi do cabelo dele Se o meu ficar Eu vou falar a verdade pra vocês Eu dou até um grito aqui Aí ficou uns caroços de arroz Aí do dele Ficou um pozinho E eu tô tão querendo Que a lisa Que vocês nem imaginam Cês imaginam Cês sabem a minha luta Quantos vídeos Já não quis querer analisar esse cabelo Mas eu sei que vocês querem também Não é só eu Nossa senhora Tá caindo arroz Estou com até canto de mim Caiu até no buraco do umbigo Pronto, passei em tudo, gente Agora o homem disse Que é pra pegar um pentinho fino E esticando Eu peguei esse pente meu Aqui que vocês já conhecem Que é um pentinho especial Que ele penteia liso e coça Deixa eu passar aqui, gente Bem certinho, ó Ele falou que é pra esticar bem Do lado que a gente quiser o cabelo Eu vou querer pra frente Porque é pra parecer mais com um índio Eu quero um cabelo liso, liso De dar inveja em japonês Agora eu não quero mais japonês Eu quero de índio E puxa mesmo Esse puxa, gente do céu Olha, se existe um cabelo Meio enrolado Esse estica aqui Ai, ai Senhor glorioso Esse tá esticando Mas é a dor da beleza Não é mesmo, gente? Passar bem aqui Ai, ai Pegar lá de trás Trazer Ai, senhor Trazer aqui Ai, gente O que que eu passo Pra poder alisar cabelo Não podia ter nascido já cabelo liso Pra não passar por essa situação Agora tá melhor Tá ficando mais fácil Ai, aqui atrás Tão aqui saça Ai, senhor Ai, deve ter pior E fazendo protesto Na minha cabeça Que não aguenta mais essa situação Ai, mas fé no pai Com o alisamento sai Ai, essa franjinha Que a franja Como é importante, né, gente? A gente tá atrás, a gente não vê Porque a hora que a gente chega A turma fala Você viu o fubá com o cabelo liso? O que será que ele fez, meu senhor? Pronto, fubá Já passei aqui Agora pegar esse restinho do produto E dar mais uma passada aqui, né? Pra não dizer Bem na franja aqui É que eu quero bem branquinho, fubá Ai, parece que já tá alisando Vocês tão vendo, senhor? Eu senti que já tem uns fios rebeldes Querendo já voar Passar aqui também Que hoje eu tô com expectativa, gente Pronto, terminei de passar aqui Deixa eu passar um pouquinho Na sobrancelha também Que não combina, né? Uma sobrancelha crespa Com cabelo liso Quero tudo liso aqui Só não vou passar no cabelo de suvaca Porque eu rapei Pronto, tá tudo passado, fubá Pelo por pelo, cor e cabelo Agora o homem colocou Olha que achorrada latina, gente do céu Acho que eles não querem aceitar que vai alisar Agora o homem colocou Um monte de folha de papel alumínio aqui Mas como eu não tenho papel alumínio Eu tenho essa toquinha que vocês deram pra mim Achei, gente Vocês acreditam? É só limpar a casa que a gente acha as coisas, né? Vou pôr a toquinha aqui, então Peraí certinho E nós vamos esperar uma hora Com esse alisante no cabelo Daqui uma hora Eu corto meio que os olhos até puxados aqui Ai, uma franjinha querendo escapar, tô falando É cabelo liso, né? Outra coisa Então eu vou esperar uma hora e já vorte Espere aí, fubá Pronto, gente Já deu uma hora Demorou, mas passou Vamos ver como que tá aqui Deixa eu abrir Ai, chegou a morder Minha hora é esse negócio Nossa senhora Olha só o arroz que pula Ai, tá durinho ainda Olha, senhora Eu tô achando que agora Alisou, fubá do céu Cês tão vendo isso? Até a franjinha empinou Ai, meu Deus Esse é alisamento brasileiro Eu sabia Tem as coisas de Paris Não tem as coisas da Europa Não tem as coisas dos Estados Unidos Nem japonês Alisamento é brasileiro, gente Agora O homem falou que é assim É pra nós lavar O shampoo Não pode passar mais nada E a melhor parte Não vai precisar de chapinha E não vai precisar de secador quente Que só o vento frio Já alisa, fubá do céu Ai, que Tá alisando minha alma até Vou lavar lá então Espera aí que eu já borde, fubá Que eu tô ansioso pra ver também Pronto, fubá Já lavei Cês tão vendo aqui, gente A baixada que deu Meu Deus A hora que eu passei a mão assim No chuveiro Eu falei Não acredito nisso Eu tô virando um índio Não acredito, senhor do céu Ai, gente Será que é hoje Que esse alisamento brasileiro? Bom, agora eu vou fazer Igual o homem fez lá no vídeo dele Ele pegou o secador E secou com o vento frio, fubá Só secou assim, ó Depois já foi jogando o cabelo E é isso que eu vou fazer também, fubá Vou secar aqui só pra não dizer E se você tiver um secador queimado Na sua casa Essa é a sua chance Fubá, espera aí Parece que nós achamos um alisamento Que funciona mais ou menos Não ficou liso Liso igual do índio, fubá Mas também não ficou enrolado Igual tava aquela quiçassa Será? Gente do céu Eu não tô acreditando Olha, fubá do céu Pode passar a mão à vontade Olha, ele volta Parece que nós achamos um Assim, não é um alisamento Que não ficou escorrido igual do índio Que eu queria assim, ó Chupado no couro, fubá Mas esse parece que deu uma ajeitada Não parece que se fubá do céu Primeira vez que o alisamento caseiro Dá algum resultado, senhor Será que é o secador frio que faz isso? Ou o meu arroz que é uma marca boa? Shhh Ai, eu adorei o resultado Ai, gente do céu O que aconteceu? Cresceu que nem pão Ai, eu saí tão contente na rua Que eu falei assim Ai, eu tenho que mostrar meu cabelo liso pra turma Tem que inventar pra turma ver A hora que eu peguei o celular Sem fazer uma história pra vocês Vim com meu cabelo triarmado Que nem um panetone Voltei pra trás que nem o Michael Jackson Ai, que vergonha, gente do céu Eu tava tão feliz A gente já não é o estouro da beleza Sai com o cabelo armado Que nem uma quiçassa desse jeito pra rua A hora que eu saí Tava abaixadinho, chupadinho Não tava liso que nem do índio Mas tava abaixadinho como vocês viram Mas foi, pô Era o pé na esquina, gente Meu cabelo fez assim No vídeo do homem Ele fazia até assim com a mão O cabelo voava Eu só for fazer assim com a mão Arma mais Não gostei desse alisamento brasileiro Eu devia ter pensado já Se o alisamento já Não funcionou? Quem dirá o brasileiro, gente do céu Ai, no Brasil Nem o alisamento é verdadeiro Não tá fácil as coisas pra lá, gente do céu Ai, somente Ai, gastei arroz Foi praticamente um prato da minha janta Gastei três cunhas de maisena Tá certo, tá barato Mas eu podia ter feito um angu Pra eu comer Comprei um óleo de coco, gente O mais barato Mas eu comprei É cinco real Ou foi esse óleo de coco Do mais jaguara que existe Não sei, fubá Mas não funcionou Ai, gente Vou continuar com esse cabelo Parecendo um rabo de galinha Gente, eu espero que você tenha se divertido aqui no canal Ai, não deu certo dessa vez Mas vocês viram que foi quase, né? Eu acho que nós estamos beirando, gente É já que nós achamos o alisamento que presta Mas enquanto nós não achamos Aqui embaixo tem uma playlist Clica lá, fubá Assista uma playlist Faça maratona Convide seus amigos pra ver Convide sua família Mostre pra alguém esse vídeo Que é pra ajudar o canal a crescer Porque eu fico tão feliz Quando vocês ajudam o canal a crescer Que vocês nem imaginam Dá pra voltar a virar uma piruleta pra trás até Aqui do lado tem dois E um que vocês assistem Porque se eu não assisto um dos dois Clica Já assistiu Assista de novo Porque eu gosto de ver Você é muito feliz, fubá Eu gosto de ver Você é contente Eu gosto de ver Você é alegre Eu gosto de saber Que vocês estão mostrando Até os sis Na hora da risada Muito obrigado Por me assistir até aqui Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau